Não! Dano no estabilizador! Sistemas de reparos saturados! Se vamos cair, tente pelo menos cair em cima do Pink Tank Pool! Ninguém vai cair! A gente vai cair! Cuidado com a copa! Tô tentando desacelerar! Tira, filha! Para de gritar! Tira! Olha a coisa aí, Vader! E depois, todas as coisas, todas as... Dá pra não bater em tudo? Filha! Olha! Coisa aí, já sei, já entendi! Ai, meu rabo, meu rabo! Glório! Você tá se divertindo! Não, estou! Abraçando a morte aqui! O pulso vai ser pesado! Opa! Foi... Foi meio turbulento, mas... Todo mundo bem, né? É... E... Estamos rindo? Isso é... É bom! E que essa... Foi boa! A nossa cara... É assim que a gente está sona! Você quer dizer que é assim que o coelho está sona? Não! Hoje não era o nosso dia de mover! A não ser que Pim venha com um devore todos nós! Aí! Primeiro a gente vai achar ele! Aparece? Ai... Que maluquice! Maliza bem feita! Isso com certeza não devia estar fiscando! A gente se preocupa com isso depois de pegar o dragão! Eu sou coelho! E convencer a Lady Hellbender a nos ajudar a acabar com a igreja! Antes de partirmos em nossa missão, vamos levantar nosso ânimo com um hino catatiano! Quê? Tipo agora? Quer saber? Que se flarca como nessa! Ouçam atentamente! Catatiano arcaico é uma língua poderosa! As palavras têm forte significado! Sigam a minha melodia! Cais. Quê? Quê? A CIDADE NO BRASIL O que é o último verso, Indrax? Solta-l'Flandur-Gard. Significa conquistaremos a vitória. A Milano não vai se autodestruir nem nada enquanto estivermos fora, né? Quantas vezes eu tenho que explicar que a nave não deve estar equipada com sistemas de autodestruição? Tudo pronto para enfrentarmos o Fonhock? Dizem que uma única de suas garras é maior do que um homem adulto. Ah, se levarmos em conta as lendas sobre a Hellbender, esse dragão deve ser do tamanho do Groot. Finalmente vamos sair dessa confusão, Kenny. Tudo graças a você. Não ficava tão ansiosa por uma missão desde que trabalhava para o Thanos. Ansiava por trabalhar para o Thanos? Não pelos motivos certos, obviamente. Eu estou sempre ansioso por missões. Isso é evidentemente falso. Eu só disfarço bem. Tá tudo bem, amigão? Eu sou o Groot. Pronto para a nossa maior batalha? Eu sou o Groot. Ele estava mais preocupado que a gente se matasse nos últimos ciclos. Eu sabia que esse dia chegaria. Eu estava destinado a lutar com o Lorde Dragão de Cacarantara. Acosto que não pensou que enfrentaria ele ao lado desse bando de idiotas. Não pensei, mas agradeço ao destino por ter me concedido essa honra. Apesar de seus maiores esforços, você é um homem honrado, Peter Quill. Valeu, Drax. Nós vamos conseguir. Eu sei disso. Mas é claro, temos que conseguir. Pela Nick. Já lutou com um dragão? Na verdade, parece divertido. Só no fliperama. Isso serve, não serve? Beleza, vamos nessa. Que flar que dá um frio de lancha. Não é exatamente assim essa expressão. Quer ficar me corrigindo ou quer encontrar o Fim Fem Fum e salvar a galáxia? Quero o Fim Fem Fum. E salvar a galáxia também, eu acho. Supondo que a Helbender aceite a nossa proposta. Lady Helbender vai aceitar. Bom, eu não tô vendo aqui nenhum cocô do fundo. Vamos procurar por marcadores de caçada catatiantes. Provas da bravura dos que estiveram aqui. Por bravura, você quer dizer... Morte gloriosa. Como são esses marcadores de caçada? São como estacas fincadas com honra na busca por redenção. Uns pedaços de pau no chão. Saquei. Parece que a Milano tem cicatrizes novas pra gente se gabar. Depois que salvarmos a galáxia, vai chover grana, né? Eu quero dar uma tunada na Milano e fazer uma pintura nova. Não sei. Você não precisa de uma estufa. Você não precisa de uma estufa. Você não precisa de uma estufa. Alguém mais tá ouvindo esse barulho escaneçado? Acabei de ouvir. Não é a minha voz. Um barulho na Milano. Nesse caso, não. A Milano vai conseguir decolar com esses meteoros? Ela aguenta o tranco. Literalmente acabamos de cair porque ela não aguentou. E ela ainda tá inteirinha. Não, ela tá caindo aos pedaços. Tá, mas o pedaço maior ainda tá inteiro. Não, ela tá caindo aos pedaços. Não, ela tá caindo aos pedaços. gelo e pedra. Só existe um jeito nobre de morrer em Máquina 4, como tantos outros do meu povo antes de nós. Alguém avisa para o Drax que não viemos aqui para morrer? Ninguém vai morrer. Vamos capturar o Fon vivo. Vamos entregar ele para Lady Hellbender vivo. E vamos conseguir a ajuda dela para enfrentar a armada da igreja. Então, nesse plano aí é na parte da armada que a gente morre? Talvez, mas certamente não antes disso. Força, Jimmy. Esses penhascos ficam mais instáveis a cada impacto. Perfeito. O céu literalmente está caindo aqui. Fim da linha. Fim da linha, glorioso. Tenho que admitir. Até que está divertida a sua empolgação com isso. Cara, se isso der certo, vamos ter casacos novinhos de pele de Fon, bolsas de pele de Fon. Vai ser uma festa. Uma besta daquele tamanho deve ter um excesso de pele abundante. Luvas meio dedo de pele de Fon também. Beleza, Drax. Vamos direcionar um pouco da sua empolgação para essa rocha. Ah, o chipe é a cabeça do Fim Bang Fon. Que ótimo. Drax acabou de destruir o crânio do monstro que viemos capturar. Tchau, tchau, Galáxia. Não há nada a temer. Dizem que os ossos dele são indestrutíveis. Viram só? Nada a temer. Eu gostaria de um chapéu rústico de pele de Fon. Nada muito sofisticado. Sabe que eu até vejo você usando chapéu? A gente vai capturar o Fon vivo. Valeu? O Groot diz que quer admirar a paisagem. Sempre é essa, parceiro. Essa pode ser a última paisagem que vamos ver. Acha que o Fon está lá? Se livros de fantasia me ensinaram alguma coisa, é que dragões adoram ficar em montanhas. O Groot quer saber se os livros diziam algo sobre capturar dragões. Acho que tinha alguma coisa a ver com cooperação e lealdade. Ele não lembra dos detalhes. Nunca terminou de ler nenhum livro. Eu li um monte de livros de dragão, tá? E sempre tinha uma montanha e os heróis da história sempre venciam. Ah, parece que vão escrever livros sobre a gente. O Groot ouviu dizer que uma vez o Fon dormiu por um milênio inteiro. Isso não é verdade. Eu já ouvi essa história também. Algo a ver com uns monges e ervas soníferas. Estou vendo alguma coisa ali na frente. Vejam, meu povo esteve aqui. Não vimos isso nas memórias do Dax quando a mãe desconectou todo mundo junto? Marcas de caçadas catatianas. Mais alguém me incomodado com o frio? Não, senhor. É claro que não. Você não tem pele. Essa é minha pelagem no verão. Não tem pelagem de planeta congelado. Qual é a desses retângulos todos? Monolitos. Ah, qual é a desses monolitos todos? É possível que sejam linhas-lei que nos levarão diretamente a fim. Que corajosos esses catatianos. Quando Thanos devastou o cadáver, meu povo ficou destruído. Física e mentalmente. Com o Êxodo, eles vieram para Caos e Monte. E quantos desses caçadores voltaram? Nenhum. Todos foram vítimas de Fim Vem Fum? Vítimas vieram em busca da Batalha Final. Uma morte gloriosa. Algo me diz que estamos aqui para fazer parte de alguma coisa. Ah, falou. Só se for do porfê como a vontade do Fum. Ah, estamos seguindo os passos do povo do Drax. Temos um propósito, salvar a galáxia. Parece até coisa do destino. Sem querer jogar areia nem nada, mas o único destino possível nesse lugar é virar petisco de monstro. Se morrermos, morreremos como catatianos de verdade. Se nós morrermos, todo mundo morre. O Mago vai consumir tudo. Então, vamos capturar o Fum para que isso não aconteça. Thanos teria adorado esse planeta. Não vai dar para ir atrás do Fim Vem Fum. Belas palavras, Mr. Quilson. Quanto menos esposas, vamos melhor. Vem, mano. É esse primo do Botogood! Preciso criar a cabeça para trás! Cuidado! Esse bicho é um pulso fatal! Preciso de espaço, Groot! Preciso de espaço, Groot! Preciso de espaço, Groot! Será que dá pra parar com as piadas de um jato de gelo? Exato é mais fácil! Ponto! Preciso de água especial! Até aqui em cima! A gente não tem tempo pra ficar de bobeira! A gente tá indo o mais rápido possível! Ae, Will! Quer ver um fogo de carro destruir? Vem tranquilo! É melhor evitar o sopro da criatura! Ae, Will! Ae, Will! O fogo do céu é mais forte do que o parede! Vamos virar ele! Eu sempre fiz o Zagnac-9! Faz tempo que eu morro da gente! E ae, Will! E ae, Will! Morra com honra! Derrassaremos o mesmo apete! Percuraremos o fundo! É o nosso destino! Eu nunca vi um Drax tão animado! Ele mal pensiu! Chocante! Será que dá pra parar com as piadas de gatos de gelo? O gasco reflete os esforços dos estandes aparentes! Ouça! Ah! Fio aqui, gente! Até os montes estão congelados! Pois é! Eu queria mesmo é ter perdido um Gachibon! Ae! Caras apareciam que a gente não estaria invadendo o pote! Estão chegando, amigão! O Drax está no meio dia! Ajuda ele! Drax! Aguenta, amigão! O Drax está no meio dia! Sim! Vai ser afiado! Vamos levantar, grandão! Busco vingança! Mas eu finalizei com o Fletcher-Rex! E eu tenho prazo! A próxima vez! Perfeito! O que eu pareço em você, Rock? Mr. Krill! Permita-me atacar esses tolos! Prepare-se! Mostra pra gente essa espada ali! A gente tem que botar mais pressão! Prepare-se! Ah, e quantas vezes eu já salvei a sua pele! Eu não vou entrar na luz dessa vez, amiguinhos! Ah, e quantas vezes eu já salvei a sua pele! O que é isso? Nunca vi um cogumelo tão durão! A barriga do outro parece ser macia e vulnerável! Ah, viu? Não foi nada! Aí foi de volta, treinador! Outras palavras? . . . . Derramparemos esta pera e cazuraremos o mundo! É o nosso! E não esquece a parte dos carros para o final! E agora? Parece um monte de espinhas ambulantes! Por que é o mais difícil? Não! Apenas o menos espinhas para prepararmos melhor! Ele é uma esponja de munição! Me deve uma, Quill! Eu achei que era meu pica! Nós passamos o gatinho por um lado! Matamos o seu! Funde! Funde! O que você quer dizer, Peter Will? O exterior encoraçado da pera é um inconveniente! Parece que o Protokin deve ter o mesmo ponto fraco! Atenção! Depois você lhe agradece! Peter Will, eu salvei você! Uma solução grande para um problema grande! Valeu, Draco! Sim! Agora que vem a Ping-Pang-Pum! Tá! Mais de um a dez! Quão maior, mais forte, mais assustador vai ser o FUN comparado com a coisa que nós enfrentamos aqui e agora! Dez mil! Foi o que eu pensei! Ninguém disse que ia ser fácil, Rocky! Tá bom, tá bom! Mais dez mil vezes, Quill! E o Draco sabe o cara literal, lembra? Obviamente, nossas chances de conseguir são ruins! Péssimas! Mas que chance vai ter a Galáxia se nós não conseguirmos? Exato! Todos vimos do que a Igreja é capaz! Não importa o que esse planeta nos traga! Não vamos parar até pegarmos o FUN e colocarmos a Lei de Hellbender para lutar do nosso lado! O FUN não podia ter escolhido um planeta menos frio para morar, como o Oceano de Magma Infinito de Córberos 6! Ou a tempestade perpétua de gelo em Celeste Primordial! Tá bom, tá bom! Podia ser bem pior! Esse lugar tem muita caverna e buraco para o meu gosto! Deve ter um monte de surpresas desagradáveis! Por sorte, já andamos com a surpresa mais desagradável de todas! Apesar da aparência inofensiva! Apesar da aparência inofensiva! Jura que ele tá falando de mim? Fico lisonjeado! Também adoro você, Drax! O sujeito que move coisas pesadas não tem igual! Oh, que fofo! Estão virando amigos! Vai lá, Drax! De jeito nenhum! Pode derrubar isso pra mim? Eu tava com vontade de cortar alguma coisa! Flark de rala! Caramba! Olha essas marcas de garro! Caramba! Se nossa morte vier hoje, saibam que Fing Fang Fung tem um cuidado especial com as caveiras de quem ele considera digno! Minha caveira não vai virar brinquedo do Fung! Não é isso! Ele incorpora as caveiras ao seu trono sagrado! Só pode ser do Fung, não é? Ele é ainda maior do que diz a lenda! É, então... Quando a gente achar ele, evitem as caveiras! O Thanos certa vez me contou de um planeta que lhe visitou devastado pelo Fing Fang Fung! Os corpos não só comidos, como destroçados! Espalhados pelo lugar feito uma pintura doentia! Parece a coisa mais horrível! Ele disse que foi uma vista aprazível! Que bom que ele morreu! Supostamente! Que bom que ele morreu! É, eu também acho que precisamos atravessar aqui! Eu só não sei como! Parece que pode ter uma borda escondida sobre todas aquelas pedras do outro lado! Minha irmã costumava pintar paisagens assim! Posso tirar o entulho da borda, Peter Quill! Só preciso de algo para arremessar! Que tal o Quill? Vai! Não é tão ruim assim! O corpo molenga dele seria um péssimo instrumento de demolição! Ok! Acho que é o primeiro passo de uma solução cheia de passos para atravessar o abismo! Tá, e quais são os próximos passos? Ainda estou pensando nessa parte! De fronteja! Então o segundo passo é esmagar todos nós? Acho que entendi o que ele quer! Sim, esmagar todos nós! Reza a lenda que Feng 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 é capaz de passar de uma dimensão para a outra conforme sua vontade! E se ele decidir fazer isso quando a gente estiver acabando com ele? Nesse caso, teremos que aceitar a derrota e torcer para nos sairmos melhor em outra linha temporal! Será que a gente também está desesperado em outras linhas temporais? Não na que eu sou a líder! Último passo, Drax! Se derrubarmos algumas daquelas pedras, vamos ter um caminho! Glória! Eu juro que nunca te vi de tão bom humor! É porque você nunca me viu na grande caçada antes! E a nossa missão na zona de quarentena? Nosso fiasco na zona de quarentena? Drax, sei que você espera isso há um bom tempo! Te diverti, cara! Obrigado, Peter Will! Tenho que admitir que, com tudo que aconteceu, preciso disso! É bom! Talvez se a gente tivesse te escutado desde o início e ido atrás do Feng... Provavelmente estaríamos mortos! A gente não estava preparado antes! Eu nasci preparado! Essas suas linhas, Lei, não estão levando a nada, Drax! Este planeta inteiro é o domínio do Lorde Dragão! Tudo leva a ele! Ótimo! Então, se o Rei quer completar este ritual, liberta- Pessoal, se prepara! Tem algo logo à frente! Com certeza está nos vendo! E seja lá o que for! Ótimo! Mais comida de Feng pra lidar! Não subestime nada que consiga sobreviver aos perigos do Planck! Bom conselho! De nada! Você nunca me deixa na mão! Os filhos de uma Flark não param de cumprir na gente! Aqui aparece você comendo! Vocês deveriam pensar nisso como um aquecimento! Profitem! Não temos tempo para aquecimento! O ritual do Raker deve terminar logo! Sei que eu não falo isso o bastante, mas eu gosto muito de vocês, galera! Estoura ele! Tomara que não caia um meteoro na gente! Como que daria se caísse um em cima desses perigos? Eu já estou pronto para você, Inspecção! Grita um pouco mais alto, não sabe ele aparente! Como vocês estão? Acho que meus dedos estão congelados! Parabéns! Fala-se! 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 um jeito de passar por aqui. Aparentemente estamos com pressa. Algum de vocês está de olho no céu? Sim. Está cheio de meteoritos. Só me avisa se você vir a morte vindo de cima. E você avisa se vir a morte vindo de baixo. Você ia ser o primeiro a ver porque está mais perto do chão. É, eu entendi. Valeu. De serenidade. Um passo adiante. Eu espero. Lá, olhem. Mas, picos macabros. Esse planeta está começando a me dar medo. Fico achando que o Fung vai pegar a gente pelas costas. Fung Fung é uma besta lendária. Bestas lendárias não pegam ninguém por trás. Talvez não. Mas as espertas percebem. Digamos que a gente capture o Fung Fung. Vamos arrastar um jeito no caminho de volta. Eu chamo a Milano e a gente prende ele com os cabos de reboa. Quando que ele sobreviva aos falássaros. Fung Fung Fung. Fung Fung. A Milano vai ficar bem. Eu não me preocuparia com isso. E se acabar com os presos. Vamos viver como reis em toda a carne. Fung Fung. 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 Dizem que fica em busca de uma deficiência para o trabalho do planeta para testar o trabalho do planeta. Ah, a lenda de leite é o grande, eu não cujo de novo. Vem sem casa! Cuidado! Esse gás aqui é calmo. Como você sabe? Oi, ele é uma asasina. Aposto que já matou um monte de gente famosa com gases. Não faço ideia do que você tá falando. Aham, enfim, vamos lá, coelho. O G não usa suas arminhas legais, cara, congelar essa fonte. Deixa eu uma ideia, por que a gente não atrai o povo pra manter a cana de gás e apagar ele? Que comadinha. Quero todo o crédito aqui, eu amo. Pela última vez, Max. Não vamos matar o Finfenfun. Estamos capturando ele pra Lady Hellbender, pra que ela nos perdoe e com sorte ajude a enfrentar a igreja. Parece complicado. Vamos lá. 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 Não se trata mais só de mim. É um trabalho para o Drax. Pode deixar comigo. Em vez do voo, será que tem alguma chance da Lady Hellbender se contentar? Eu diria que não. Foi o que eu pensei. Na próxima vez, se vira! O que eu faria sem você, Rocky? Nossos gritos de batalha traíram uma esfera! Nem a morte dos colega está assustando eles. Todos os outros voltarão da nossa glória por gerações. É bom que você gosta, como eu arranquei! Me desquenta! Você não tinha a menor chance! Me desquenta! Me desquenta! Tchau! 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 Parece bastante resistente para fixar. Claro, só dizer onde. Isso aqui é muito a cara do Drax. Não, 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 não. Pra lutar! Drax, tenta empurrar! Cuidado com os destroços! Pula! O público não vai saber o que atingiu! Ele será mais resistente do que uma guerra! Eu sei! Só tava tentando ser otimista! Por quê? Acho que é um lance pra motivarem! Não precisa de mais motivação de equipe! Somos a equipe perfeita! Pera, somos razoáveis! Vindo da mãe da dor é um grande elogio! Sinceramente? Depois de tudo o que passamos, não tem ninguém com quem eu preferia estar aqui! Amo vocês demais, pessoal! Ah, que nojo! Algumas coisas é melhor não dizer, Peter! É, estragou tudo! Vamos voltar logo à captura do zoom e ao salvamento da galáxia! Também sinto amor por você, Peter! Esse lugar todo tá caindo aos pedaços! Ah! Mata um de bosta! Mata um quadro! Mata um de bosta! Mata um quadro! Vai impressionando um pedaços! Não tira bem com gentezel! Mata um quadro títica! Mata a imaginação de名 hadros, O que é que eu faço para montar os pares? Não precisa de mais motivação de equipe. Sinceramente? Depois de tudo que passamos, não tem ninguém com quem eu preferia estar. Amo vocês demais, pessoal. Ah, que nojo! Algumas coisas é melhor não dizer assim. Ah, estragou tudo. Vamos voltar logo a captura do fundo e ao salvamento da galáxia. Também sinto amor por vocês. Carvalho do porquê, então pedaço! Mata-se, poxa! Mata-se, magoado! Precisamos de acusar os gols. Vamos tomar. Soltar junto do fluxo, esperando voltar. Soltar lá do lugar. Cuidado! 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 Isso não é nada comparado ao sem verificar das lendárias. Vou ficar menos decepcionada se ele não respondeu com essa expectativa. E se ainda tivermos mil mil? Cuidado, ah? Cuidado Com isso, eles vão ficar confusos. Talvez até se rendam. E aí detonamos o resto. É... Tá tudo bem contigo? A gente não conversou depois de... De contar que matei minha irmã? É, e outros assuntos e coisa e tal. Tô levando. É. Tá bom. Não. Peter, é possível que não tenha mais pra salvar ela. Não. Eu me recuso a aceitar. E se não der, eu sei que eu é que vou ter que tomar a pior decisão. Ela é minha filha. A assassina sou eu. Você sabe disso. Não vai chegar a esse ponto. E se chegar? E se eu tiver que escolher entre ela e literalmente a galáxia toda? Peter, você faria qualquer coisa por quem você ama. E você sabe que eu... E eu sei que você também faria. Por isso, você sabe que eu tenho que resgatar a minha menina. Com vida. Espero que tenha razão. Fum. 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 Amém. O que é isso? O que é isso? Ainda bem que a minha pele é a que se estresse. Vem! Oi! A gente está procurando o Finfenfun, viu ele? As onas, dentes pontudos... Short roxo. Como assim? Short roxo. Ué, ouvi dizer que ele usa short roxo. É isso mesmo que as lendas antigas dizem. Viu? Vai bater na gente! Não tem como passar. Inmissível! Uma parede! Confia em mim! Inmissível! Entra uma parede! Confia em mim! Entra uma parede! Confia em mim! Não! Não! É! Tá! Tá! Viu? Vamos ver esses negócios em ação Deixa comigo Pelo menos não tá frio aqui nessa caverna Você tem pia, Luz O Groot tá praticamente nu O Groot não sente frio Mas em compensação morre de medo do calor Derrete aquela também A sorte sorri para nós hoje, meus amigos O meteoro quase matou a gente E aquela ali? Sorte que aquela pedra tentou matar a gente Senão nunca teríamos pegado o novo poder do Quill Vamos tentar te matar mais vezes Não é assim que funciona É quando as pessoas que eu gosto estão em perigo Daí vivem uma... Sensação Ah, saquei É tipo energia da fé Não, não é tipo a hein Relaxa Acredito em você Como sabia que as armas funcionariam daquela vez? Elas já nos salvaram três vezes Quis dizer como sabia que elas derreteriam o gelo Ah, ah, eu... Não sabia Então a gente podia ter tido mortes horríveis Aham Eu tô morto de inveja de você, Quill E não é à toa E aí, isso queima? O que é isso? Qual é, Roque? Você tem que enfrentar seu medo de água Isso não é água Não posso pular Parece aquela lama mágica que eu fazia quando era criança Não há nada de mágico na lama Você que não viu o spa em Contraxia Eu não vi Você não parece ser do tipo que frequenta spa Como eu disse, é mágico Como a gente passa por essa gosta? Poderíamos saltar até a borda logo acima Não gastaria meu fôlego Claro que não Um bom fôlego é essencial para um salto eficiente Afastem-se, mortais E permitam que o D-Reterminador faça seu trabalho Mas que nome horrível Hã? Tem uma ideia melhor? Pite pistola quente Não Capitão Bola de Fogo Não é uma bola de fogo Tá mais pra uma bolha de calor Capitão Bolha de Calou Não, não Não Pode ser no marco dele Mas ele tá tentando se comunicar Nem pense nisso Pense muito O Indigo Viram? Ele só queria Tá legal Agora sabemos que eles estão ao nosso redor Eu imaginava que Pum pressentiria a nossa chegada e viria até nós Estou desapontado Estou desapontado Pode estar se escondendo de nós É improvável Mas a gente deu uma dose no calendario feioso E liquidamos os irmãos sangue Eu sou o Grud É, a gente tá ficando famoso Vai ver o que Pum até ficou sabendo Eu sou o Grud É, Quill Anda logo Pode parar aí Valeu É, acho que merecemos umas férias De preferência num planeta normal Onde nada que nos mate Com o caos em lugar nenhum e com Tráxia Todos os nossos bares favoritos já eram A Milano ainda está intacta No geral, sim Fiquem atentos Sinto cheiro de emboscada Seus sentidos devem ser aguçados Pois não sinto cheiro de nada Mas é evidente que as feras da neve ainda nos cedem Eles não são lá muito sutis É, foi o que eu pensei Considerando essas feras extraordinárias Usme admira que Lady Hellbender não se mude para cá É frio demais até para Lady Trevosa O Drax parece estar bem Catatianos sobrevivem a invernos rigorosos E a verões tórridos e brutais Não Nossos verões são amenos e agradáveis Máculo 4 é lindo De um jeito meio distorcido As árvores são distorcidas Bem observado Olhem essas árvores pontudas Só não olhem muito de perto O Groot disse para terem cuidado com as plantas cheias de buracos Será que o lourinho está sendo torturado agora? Deve ser um Warlock que está torturando O Homem Dourado é por mim? Acho que ela quis dizer com a boca dele, Drax Isso não é uma forma eficaz de tortura Queima aí, queima aí Ha, legal Eu nunca vou me cansar disso aí O Groot disse que as plantas mereceram Estou até começando a me aquecer Outra planta batida pelo Capitão Bolha de Calca Ainda não me cansei disso Elas vivem num inferno congelado Eu acho que são resistentes demais pra isso O Groot disse que as plantas merecem O Groot disse que tem esporos corrosivos Nem encoste Nem encoste Nem encoste Nem encoste Ainda não me cansei disso Ainda não me cansei disso Bela tiro, Peter Agora você só tá matando ervas daninhas Tudo bem borrow miten Deixou Melhor E Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.